Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer uma salada de maionese então eu cortei assim bem picadinhos, quadradinhos uma cenoura, a quantidade vocês botam como vocês quiserem então eu esqueci a cenoura, batatinha bem picadinha, tudo quadradinho, a batatinha está aqui eu estou cozinhando a vapor que eu prefiro enquanto a batatinha cozinha lá, eu já tirei a cenoura, coloquei pra escorrer e estou aqui a vasilha misturando já junto com a maionese maionese também é a marca, é a gosto aí vocês vão misturando tudo vou tirar a batata, vou escorrer pra misturar aqui junto com a cenoura e com a maionese eu utilizo também maçã, tudo cortado em quadradinho passas também quem gosta pode utilizar, ovo cozido junto com a cenoura, eu acrescentei aqui agora a maçã coloquei mais maionese e vou misturando então tirei a batata, quando eu coloco essas verduras pra cozinhar, cenoura, batata eu coloco uma pitadinha de sal pra poder dar um gostinho mas quem não tem panela a vapor até não quiser, vocês podem cozinhar, viu gente quem não quiser, não gosta, cozinha na panela normal é só cortar os quadradinhos tudo, coloca uma pitadinha de sal com água deixar cozinhar, quando estiver molinho você coloca numa vasilha e vai colocando a maionese e mistura tudo é bem rápido, bem prático coloquei aqui, ó passas que é a gosto também mistura tudo quem quiser colocar ovo cozido, coloca um coentro pra dar um gostinho aqui está, ó salada pronta leva na geladeira pra gelar um pouquinho e pode degustar bom apetite